Olá, caseirinhas e caseirinhos, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus. Pessoal, muito obrigada por estarem aqui, viu? Eu estou muito grata com a presença de cada um de vocês. Gente, o que eu vim compartilhar hoje não é novidade pra ninguém, né? Já é coisa aí de vó, é coisa antiga, mas às vezes tá lá no fundo da gaveta e a gente acaba esquecendo. E é o que eu vou fazer aqui pra gente hoje e resolvi compartilhar com vocês porque não me custa nada. E fica aí uma dica pra você de um bolo de fubá com erva doce maravilhoso. Gente, esse bolo aqui não é aquele bolo cremoso, tá? Nós já temos aí no canal também o bolo de fubá cremoso. Esse aqui é um bolo mais sequinho assim pra gente tomar com café, que é uma delícia. É o bolo de fubá com erva doce. Vamos lá. Olha, aqui no meu liquidificador, quebrou ali a hora que eu fui colocar, mas eu tenho três ovos inteiros, tá? Três ovos inteiros. Aqui eu tenho uma xícara de leite em temperatura ambiente, meia xícara de óleo, um punhadinho de erva doce que você vai usar aí o quanto você gostar, né? Um pouco mais, um pouco menos. Eu devo ter aqui uma colherinha de café bem cheinha, uma colher de fermento pra bolo e aqui, gente, é tudo um por um. Por quê? Eu não quero ele muito doce, então é um por um. Parece até que tem mais açúcar porque o jeito que ela se esparramou, porque tem farinha e fubá aqui por baixo, ó. Aqui eu tenho uma xícara de açúcar, uma xícara de fubá fino. Caso você vá substituir pelo flocão, ou você hidrata primeiro, ou você tritura ele no liquidificador, tá? E uma de farinha de trigo. Então eu tenho uma de trigo, uma de fubá e uma de açúcar. Tudo um por um. Uma de leite, meia de óleo, uma de fermento e três ovos. Aqui eu já deixei a minha forma untada e a minha erva doce que vai entrar no final. Já vou até tirar ela daqui. Eu vou tirar ela e o meu fermento, ó. Deixei separadinho ali. E aqui no meu liquidificador, vamos ver se eu faço sem bagunça aqui, eu vou colocar todos os líquidos aqui junto com o ovo. Todos os líquidos, né? Faltou o quê? Aqui o óleo. E o leite que tá bem cheio aqui. Ai, 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 ai. Foi. Medo, né? Então os líquidos estão ali. O que eu vou fazer agora? Eu vou dar uma misturadinha nesses ingredientes. Olha só, pessoal, já bati aqueles ingredientes. E é um bolo que ele fica bem sequinho, tá? Não é um bolo pra ser fofo, nada disso. Agora eu venho aqui com o meu pó, né? Com todos o fubá, o açúcar e a farinha. E vou pôr tudo aqui dentro também. Ai, foi metade fora. Metade não, viu, gente? Foi só um pouquinho. Mas peraí, eu tô com uma mão só, eu vou despejar ali e já volto. Foi só um pouquinho, não foi metade não. Já despejei tudo ali dentro, já meio que limpei minha lambança. Então agora eu só vou agregar esses ingredientes aqui também. Olha, já estão misturados, porém como é uma massa pesada, fica aqui na beiradinha. Então a gente vem aqui com uma espátula, ó. Gente, eu gosto sempre de fazer isso aqui, ó. Seja no liquidificador ou na batedeira, com eles desligados, viu? Às vezes eu vejo muitas pessoas aí fazendo com as coisas ligadas, me dá um medo. Dá a impressão que essa espátula vai entrar lá e vai acontecer um acidente, né? Então aqui agora eu só vou limpar a espátula. Eu já agrego o meu fermento e dou só mais uma pulsadinha pra misturar o fermento. A nossa erva doce tá aqui ainda, ó. Eu ainda não coloquei, ela não vai no liquidificador. Porque se eu bater essa sementinha, ela vai amargar e a gente não quer isso. Só vou limpar a minha espátula e misturar esse fermento. O fermento ali, só uma pulsadinha. Olha, gente, é uma massa bem, bem consistente, bem pesada, tá? Agora eu vou agregar aqui a nossa erva doce. Eu não vou pôr demais não, tá, gente? Porque ela é bem... É, eu tenho aqui... É, realmente, acho que eu tenho ali em média uma colher de café. Eu não medi, deveria ter medido. Mas é porque é tão a gosto que não tem sentido. E aqui, só com a espátula, eu dou uma misturada. Deixa eu contar uma coisa que eu tenho comigo pra vocês, ó. Pra essa massa aqui, nós não usamos margarina, né? Nós usamos óleo. E, gente, é comigo isso, tá? Não sei se faz algum sentido, mas é comigo. Toda vez que eu vou fazer uma massa que leva óleo, eu unto a forma com óleo ao invés de margarina. Então, aqui eu untei com óleo, óleo de soja comum e trigo. Vamos colocar aqui. Gente, esse bolo, pra um cafezinho preto, ou um café com leite, pra quem prefere, café da manhã, lanchinho da tarde, é maravilhoso. Só que se você gosta das coisas mais adocicadas, nós usamos aqui uma xícara de açúcar, né? Se você quer ele mais doce, você pode até dobrar, tá? Eu tô fazendo ele pra não ficar muito doce. No final, você vai entender por quê. Ó, eu só vou raspar aqui. E um dos segredos desse bolo, pra mim, aliás, na maioria dos bolos mais secos que eu vou fazer, eu não pré-aqueci o forno. Eu vou levar ele agora assim, a 180 graus, mas eu não liguei o forno ainda. Vou ligar agora e colocar pra assar. E o tempo que vai demorar pra assar, eu te conto no final. Só vou raspar ali pra não perder nadinha, né, gente? Vou raspar e levar pra assar o nosso bolo de fubá com erva doce. Pra você vai ser bem rapidinho, logo eu volto. Prontinho, ó. Deixa eu te mostrar rapidinho aqui. Lembra que aqui tem uma... Um pegadorzinho de plástico, né? Porque essa forma aqui, gente, na verdade, ela é pra banho-maria, é pra pudim. Então é só proteger aqui com papel alumínio. Vou levar pro forno o nosso bolo de fubá. Olha só que lindo, gente. Tá bem moreninho por cima, tá bem firme. Aqui, ele passou 40 minutos. Vai depender muito, né? De forno pra forno. Eu acabei de tirar, ele tá bem quente ainda. Eu não vou desenformar. Eu vou esperar um pouco pra vir finalizar aqui com você. Sabe por quê? Gente, eu tenho uma ansiedade pra acabar o vídeo, pra chegar logo até você, que eu acabo assim, sabe? Muitas vezes nem esperando o negócio esfriar. Eu até deixei aqui do lado pra te mostrar. Lembra da nossa geleia de jabuticaba? Olha como que eu vou te mostrar aqui com uma mão só. Olha só a consistência que ela tá, gente. Tô tendo até dificuldade de tirar do vidro, né? Olha a consistência que ela tá. Quando eu tirei, quando eu finalizei o vídeo com você, lembra que eu te falei? Que ela ainda ia firmar mais, mas eu não tava com paciência. Pois é, deveria ter esperado. Mas dá pra você ver aqui, ó. Olha isso, gente. Ela tá praticamente de corte, ó. Ó, tá bem firme mesmo. Por quê? Porque depois ela foi pra geladeira e já tá acabando. Lembra o tanto que tem aqui, ó? O pó tão grande ainda tinha sobrado um pouquinho, né? Ela realmente fez sucesso. E o que aconteceu no sábado? Eu fiz cuca. Cuca com geleia de jabuticaba. Infelizmente, eu não gravei pra você. Mas logo vou tá gravando, tá bom? Então tá aqui o nosso bolo. Eu vou deixar ele esfriar bem. Não vou me apressar. Tô fazendo janta. Vou servir o jantar ali. E depois eu venho finalizar. E aqui, ó. Eu bati, como vocês já sabem, né? O meu açúcar normalmente é só açúcar cristal. E eu bati no... Eu pulsei, na verdade, pra deixar ele, ó. Tá parecendo açúcar de confeiteiro, né? Então eu pulsei ele aqui. Que depois eu vou vir finalizar o nosso bolo. Vamos lá. Agora o marido tá segurando ali pra mim, ó. Ele já esfriou bem. Não tá totalmente frio, não. Mas eu acredito que já vai dar pra gente desenformar. Vou passar a faca aqui nas laterais. Aqui tem que ter cuidado, gente. Quer dizer, eu tenho que ter cuidado, né? Porque eu coloquei esse papel aí. Deus me livre, né? Entrar um pedacinho desse papel lá. Esse papel, aliás, é bom. Foi até bom. Só que a gente tem que prestar muita atenção. Porque papel alumínio não pode ficar nem um pedacinho no meio do alimento, viu? Acho que deu, né? Vamos ver se tá soltinho aqui. Já dei umas batidas aqui, umas sacudidas. Vamos ver. Aparentemente, o fundo ainda tá um pouquinho grudado. Mas o cheirinho da erva doce aqui já tá uma delícia. Vamos virar aqui. É, o fundo vai merecer uns tapinhas aqui ainda. Pera aí. Ó, aparentemente com os tapinhas aqui foi. Vamos ver? Olha. Inteirinho. Inteirinho. Então, ó, tá moreninho. Ó. Tá vendo que delícia? E agora aqui, gente, praticamente... O nosso bolso tá pronto. É isso aqui. Mas eu quero fazer uma graça aqui, ó. Tem aqui uns talheres. É de enfeite, viu, gente? Ele vem na... Na barriga, nas costas de um chefzinho que eu tenho ele de enfeite. Vamos ver se dá certo aqui, minha... Ó, isso aqui também, se não der certo, não tem problema. Porque não vai ter nada a ver com a nossa receita. É só uma graça aqui, o mimo que eu quero fazer, tá? Então, aquele açúcar que eu bati, gente, eu só pulsei no liquidificador um açúcar cristal, ó. Ele ficou... Opa, até fumaçou. Ele ficou fininho como açúcar de confeiteiro. Só vou peneirar aqui por cima. Foi até muito. Eu triturei ali duas colheres de açúcar. Lembra que eu deixei ele bem? Falei pra você que você gosta de mais doce. Você pode até tirar um pouco do... Você pode até colocar mais, porque eu tirei, porque eu sabia que aqui eu queria pôr isso. Ih, mas já vi que meu garfinho ali... Ah, ficou assim. E foi muito. Vou ter que guardar esse outro açúcar ali pra um outro momento. Tcharam! Ah, não ficou perfeito, mas... Já é um agrado, né? Agora vamos partir um pedacinho desse bolo? Vamos lá, gente. Como eu te falei, a intenção é que ele seja bem firminho. Um bolo bem sequinho, realmente. Olha lá. Bem... Tá vendo? Ele fica fofo. Ele fica com uma consistência boa. Porém, não é aquele bolo molhadinho, não. E qualquer skin preto que você vê aqui no meio, gente, é erva-doce, tá? Você aceita um pedacinho? Olha aqui a consistência dele. Simples e maravilhoso, do jeito que a gente gosta. Pessoal, muito obrigada por estarem aqui. Muito obrigada de coração a cada um de vocês. Esse foi o nosso vídeo de hoje. E até o próximo. E até o próximo. E até o próximo.